Neto, manda um abraço especial aos moradores de Rio das Pedras e principalmente a Dona Marlene, a mãe do Fábio, da Cruzeiro do Sul. Pegou ela de surpresa ali, hein? Tá assistindo pelo celular, Neto. Tá lá, ó. Dona Marlene, um beijo pra senhora, Dona Marlene. Sabe o que, Neto? Ela tá esperando o bolo, que ela faz aniversário em novembro. E o Fabião tá esperando que ele vai comer junto o bolo, né? Da hora, da hora. Ó, tem que falar isso aqui, né? É bom falar, né? Você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, nossa querida Marlene, lá da cidade de Rio das Pedras, ó, tá fazendo aniversário esse mês? Tem que fazer esse mês. No dia 1º ao dia 30 e 1. Quem fizer aniversário nesse mês... 30. Até o dia 30? É, novembro vai até 30. Dezembro vai até 31, é verdade, novembro. É do dia 1º ao dia 30 de novembro. Você pode concorrer. Então, ó, avisa todo mundo. Nossa, meu pai faz, meu tio faz. Deixa eu ficar aqui, então. Quando eu falar valendo, vai passar a propaganda do Delta. E quando acabar a propaganda do Delta, eu vou falar valendo. O primeiro telefonema vai ganhar esse bolo. Dá uma olhada. Bolo de aniversário. Ó, bolo artesanal de aniversário do Delta, gente! Opa! Ai, que delícia! Uh, meu Deus do céu! Ai, é feito pela confeitaria do Delta, produtos de qualidade, com muito carinho pra você. Então, é daqui a pouquinho, quando eu falar valendo, o primeiro que ligar... Ó, mas é assim, tem que fazer aniversário no mês. O pessoal vai pedir lá o documento pra tirar o bolo. Você que ganhou, vai lá no Delta buscar o bolo. Aí tem que apresentar o documento e tem que bater a data do aniversário, tá bom? Neto, eu posso ligar pelo aniversário do meu pai? Pode! Mas o seu pai tem que buscar. Ou vai com o RG lá do seu pai pra poder tirar, beleza? Porque tem que fazer aniversário. Essa promoção é uma promoção muito legal que o Delta está fazendo junto com o programa Piracicaba agora. Alusivo ao aniversário do Delta também, né? Então, pra você que faz aniversário, tem bolo artesanal de aniversário. Daqui a pouquinho, prepara aí o telefone. É pelo telefone, né? Fica melhor, né? É pelo telefone. Então, daqui a pouquinho. Tá bom?